Oi meus amores, estamos de volta ao canal e hoje com a abertura da sacola da 4 estações, gente, ó São duas sacolas, eu tô tão cansada, acabei de chegar, consigo nem levantar as sacolas Aqui, gente, só tem calçados, tá? E vou adiantar pra vocês que os calçados eu vou fazer um vídeo separado, vou mostrar nesse vídeo pra vocês Mas os detalhes eu vou fazer num vídeo separado, por quê? Porque muitas pessoas vêm me perguntar, vêm comentar comigo, e eu também já fiz muito isso De chegar no YouTube e pesquisar sapatos da 4 estações, calçados 4 estações E não aparece nada, porque a gente geralmente mostra na abertura de caixa E as pessoas não vão ficar procurando o vídeo inteiro, às vezes vai até o final e não tem nenhum calçado Então eu vou fazer um vídeo também só dos calçados da 4 estações, gente Vem comigo que tem bastante coisa pra gente ver hoje Pode ser que tenha bastante interferência de som, porque eu tô gravando do lado de fora, tô na minha varanda Porque tá muito quente, mas vocês podem ver, eu tô suando muito, muito Eu acabei de chegar e aqui tá um calor, por incrível que pareça, não tem sol Mas tá um nublado e muito quente, o mormaço muito quente Eu tô derretendo, então vamos lá, gente Vamos começar por essa escova aqui, gente, é uma escova de... deixa eu ver aqui, ó Escova em plástico para banho, tá? E a cor esportida veio essa cor meia laranja Ela tem... aqui atrás ela é lisa, deixa eu dar essa lacradinha aqui, ó É de cliente, tá? Ela tem esses detalhezinhos, ondulações no cabo Ela é meia curvada E é bem grandinha, tá? As cerdas dela são bem duras, não é muito macia não, tá? Eu acho que deve arranhar um pouquinho Não sei São bem parecendo escova de lavar roupa, tá? Ela tem pelo menos dois palmos de comprimento E é um pouquinho flexível sim, mas se ficar fazendo assim, ela quebra, tá? Ela é plástico, não é silicone Vamos para o próximo O próximo, gente, é esse colhedor de frutas da Tramontina Ele é... eu acho que é ferro Ele é ferro sim, gente Ele tem esses ganchinhos aqui, serve para você colocar um bambu, um cabo aqui Para colher a fruta, ela cair aqui dentro e não estragar É muito interessante, eu gostei, tá? Também de cliente De cliente E é bem firme, ó Pode apertar que ele não cede O próximo foi o meu brinjo que veio de novo Gente, tem uma inscrita que colocou no comentário Que isso daqui não é uma fruteira É um cozedor, como está escrito no catálogo Mas olha o que está escrito na caixa Fruteira, tá? E olha como ele veio proposto na capa Como uma fruteira Claro, você pode usar como cozedor Mas eu acredito que isso aqui seja uma fruteira Tá? É da mesma que eu mostrei da outra vez Eu vou abrir aqui, essa daqui provavelmente eu vou sortear para uma das clientes Não vou ficar com dois, ó Vocês que acompanham aí o canal viram que foi um pouco difícil eu descobrir como funcionava Mas é só puxar aqui que abre É bem legal, tá? Eu gostei sim do meu, tá ali guardadinho Veio também de cliente esse saleiro Aqui ele é um vermelho, aí está parecendo um pouco fúcsia Mas ele é vermelho, não é esse meio tom rosado, não, tá? Não está pegando a cor original Mas ele é vermelho É meio... Nossa! Frágil demais Gente, muito Dá até medo de quebrar só em levantar a tampa Não sei se a cliente vai gostar não É muito fraquinho Você aperta assim e ele já... Todo mulengo E isso daqui, ó Muito ruim Muito ruim Não indico, gente Esse saleiro eu não indico É uma saia no tamanho GG É de cliente, tá? Da Marguerite Ela é em algodão Ainda me lembro que ela é em algodão E ela tem um cós, gente Um elástico vazado Bem legal, olha O cós dela é assim, ó Bem vazadinho, mas é elástico, ó E estica bastante, tá? É um algodão Normal, ó Quase não tem elastano Ela... Deixa eu ver É grandinha, sim É um GG, sim Não é G, não GG Bem comprida até Em mim ela fica mid, tá? Eu não lembro qual é o comprimento dela No catálogo Eu vou botar pra vocês aí Mas em mim ela fica mid Ela tem a costura que desce Mas por causa do poar Não dá quase pra ver Olha E ela é... Contra a luz É um pouquinho transparente, sim Mas no corpo eu acredito que ela não vai ficar, não Tá? É aquele algodão que a gente já conhece mesmo, tá? Esse aqui é o tamanho GG E o comprimento eu vou deixar aí pra vocês Deixa eu só chegar pra trás aqui Pra vocês verem melhor Essa é a frente E aqui a costa, mas é igualzinho Não tem diferença Só a diferença é a costura mesmo Esse daqui também é de cliente Eu já vendi um desse, né? Pra minha irmã Que eu fiquei encantada com essa estampa E agora eu vendi no tamanho XXG O que eu vendi era G E esse aqui eu subindico Gente, só em tocar você já sente a diferença, cara É um vestido muito gostoso ao toque Marguerite, ele é em elanca Mas essa elanca aqui vale muito a pena, tá? Aquela alcinha tripla De cordinhas triplas E aqui fica caidinho, olha A manguinha É um babado que se forma aqui, ó Essa estampa é linda, gente Ele tem forro da cintura pra baixo Ó, na parte da saia ele tem forro Cadê o forro? Meu Deus Tem forro Na cintura não é elástica, é costura Pra quem não viu Vou mostrar os detalhes novamente Bem larguinho, porque é XXG Gente, é muito bonito esse vestido É encantador, né? Na verdade Atrás Ele tem a costura que desce também Ó O comprimento desse vestido, gente É o clássico, tá? Ainda me lembro Pra vocês verem um pouquinho melhor Esse vestido tem esses detalhes Mas é difícil da gente estar segurando, né? Eu vou providenciar mais pra frente, gente De acordo com A minha Condições financeiras Um manequim e uma arara Pra estar auxiliando aqui na hora de mostrar Os modelinhos pra vocês, tá bom? Não é transparente, gente Ele é um transparente normal Não é aquela transparência nossa Por ele ser claro, né? Mas no corpo ele não fica nada transparente também E a parte que a gente mais se incomoda Ela vem forrada Que é a parte da saia, né? O que tiver de transparência é só a parte do busto Aqui, a parte de cima Esse vestido aqui, gente É um dos melhores Na minha opinião Ele vale muito a pena Vamos pro próximo também de cliente Lembrando, gente Que na Marguerite Independente do tamanho É, o valor é o mesmo, né? Assim, você pode comprar G, 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 X, G O valor não muda Conforme nos outros Gente, a questão é bonita Esse daqui é XLG, tá? Ele é XLG e eu acho que ele é algodão Vou dar uma conferida também Porque esse aqui eu tô na dúvida Mas o toque dele é de algodão, tá? A estampa é linda Também tem um detalhe na manga Que fica vazado Olha E a costura aqui em alto relevo Aqui Bom, o toque dele é muito bom Elastano ele não tem Eu espero que a cliente tenha pedido mesmo O tamanho ideal Porque ele não tem elastano nenhum Nenhum, gente Atrás ele tem a costura que desce E não tem nenhuma costura na cintura Nem na frente e nem atrás, tá? Ele tem uma estampa muito bonita Eu gostei bastante, gente Deixa eu colocar assim Pra vocês verem O comprimento dele também é o clássico, tá? Olha a golinha redonda Gostei muito desse vestido, hein? Gostei É um material, por mais que ele não tenha elastano Um material bom Muito bom Um material muito encorpado Assim, tá? Transparência Deixa eu ver Só contra a luz mesmo Assim, ó Você já não vê transparência Mas se você levantar Contra a luz Vai ter um pouco de transparência Mas nada demais, tá? Indico muito esse vestido aqui Gostei Não esperava que ele fosse tão bonito Vou até conferir Se a estampa do catálogo é essa mesma Ou se veio diferente, tá? Também de cliente, gente Esse aqui é XLG É um vestido Com a estampa geométrica Gostoso o toque dele, gente Nossa, tá abrindo tudo errado Muito transparente Muito transparente Contra a luz Muito mesmo Mas o toque é maravilhoso Assim Deixa eu ver Olhando assim Ele não tem transparência, não Só se eu colocar Levantar esse no alto Tem muita transparência, tá? Elastano ele tem bastante É uma elanca muito boa Que eu até tô na dúvida Seja essa Mas eu acho que não O toque é de elanca mesmo Mas é uma elanca boa Pesadinha Eu não sei nem o motivo Dessa transparência, tá? É um vestido longo Ele tem elástico na cintura Deixa eu ver Tem Elástico na cintura Tem essa parte toda preta Aqui, ó E as demais Estampado Atrás Costura Do alto a baixo Mas também tem o elástico No meio, tá? E é aquele longo Que a gente já conhece É super longo Aqui a golinha Super longo Gente, gostei do vestido Não dava nada por ele No catálogo Mas é um vestido Muito bonito Muito mesmo Olha, gente A elanca dele Tem muito elastano E é aquele toque Bem gostoso Não é aquele toque áspero Às vezes você nem percebe Que é elanca, tá? Gostei muito Essa aqui também É de cliente É um vestido É de virgem De tamanho P Não Ele divide De tamanho GG Gente Tava lendo errado Ai, meu Deus E ele também é algodão Eu acho que essa cliente Acabou pedindo tudo em algodão Eu já vendi um desse Em outra estampa, tá? Esse é o GG, né? Lindo Lindo, lindo Amei, gente Não pensei que você gostava Tanto desse vestido Porque o outro que eu vendi Não gostei tanto Achei bonitinho Mas esse daqui Ele não é essa cor Que tá no vídeo, não Deixa eu ver Ele é laranja O laranja é normal, tá? Eu acho que ele tá Meio forte demais Aquele laranja Que todo mundo conhece, tá? Ele tem transpasse, ó Transpasse E é de alcinha Atrás Só tem costura Na parte de baixo Ó, só tem costura Na parte de baixo Também de poar Quase não dá pra ver, gente Olha E tem elástico Na cintura Gente, que bicho do fofo Ótimo pro verão Achei ele muito fofo Pro verão Deixa eu puxar aqui O comprimento dele Também é clássico Ó Tá? Muito fofinho Pro verão Tem elastano, tá? Esse algodão aqui Já tem elastano Gostei muito Tão bem de cliente Gente, é um cardigan No tamanho XLG Cor verde militar E ele é Eu acho que é poliviscose Pelo toque Poliviscose, gente Gente, que toque Eu amo poliviscose, né? Creio que a cliente Vai gostar muito Ele é manga longa Deixa eu virar a frente Pra vocês Que toque gostoso, gente Eu amo Olha É esse verde aí mesmo Que vocês estão vendo Um pouquinho mais claro Eu acho Assim É, mais ou menos assim Tá? Ele não tem nenhum detalhe Só a manga longa mesmo Aqui na frente É normal, ó E atrás Ele tem a costura Que desce E só Tá? Bem normal mesmo Tem uma leve Transparência Contra a luz Mas no corpo Não vai ficar Tô pensando em pedir Um desse pra mim E guardar pro inverno, né? Porque eu olho Essas coisas de manga longa No verão Igual tô aqui suando Derretendo Ai, meu Deus Me dá uma agonia Ó, vocês podem ver Contra a luz Vocês estão me vendo Aqui atrás, tá? Mas se não for contra a luz Ele não é transparente, não Material muito bom Tá? Esse material de polibiscose Que a gente já Conhece mesmo Esse mês Eu quase me desesperei Antes de eu terminar Quase me desesperei Porque faltou muita coisa Tanto da Hiroshima Quanto da Quartistações Aqui tá faltando Muita coisa Muita coisa mesmo Eu vendi bastante Mas faltou muita coisa Eu fiquei com muito medo Das clientes não voltarem Vai fazer pedido Eu tô torcendo Pra que elas voltem Eu expliquei pra elas Que é final de ano Tem a pandemia Isso implica muito também Nas faltas Sabemos que a Quartistações Às vezes falta bastante mesmo Mas dessa vez Eu fiquei assustada Com o tanto de falta, tá? Tanto da Quartistações Como da Hiroshima Então, gente É isso aí, né? A gente vai levando Também de cliente Deixa eu ver o que é Um vestido GG E também Não, esse aqui já é elanca, gente Nossa, bonito Deixa eu pegar a faixinha A faixinha dele Bonita a estampa Ele é de cliente Como eu falei Ele é GG Ele tem babado Nossa E ele é assim, gente Essa cor que tá aparecendo aí Não é a verdadeira Ela não é É essa cor aqui Tá? Mais ou menos essa Não puxa tanto pra um vermelhado Muito bonito o vestido Ele vai abrindo É... Deixa eu ver atrás Aqui atrás Ele tem a costura Que desce por inteiro Não tem costura na cintura Pra ficar caidinho Ciganinha Ou não Olha E ele é midi Se ele não for midi Ele é longuete Mas eu acho que ele é midi E eu vou deixar passando Pra vocês verem aí, tá? Olha A... A elanca dele tem elastano normal Aquele elastano normal da elanca E não tem transparência nenhuma Nem contra a luz Nada, nada, nada de transparência E o toque é bom Mas não é tão bom quanto o outro Ela é um pouquinho áspera Um pouquinho Deixa eu ver se tem fenda do lado Não, tem não Gostei dessa elanca, gente Gente, de cliente Na verdade Isso aqui é da minha mãe Tô achando estranho Mas eu vou conferir com vocês Isso aqui É a saia hélia Eu achava que ela era cinza Aqui tá preta Vamos dar uma olhada No tamanho G Ela é em elanca, né? O comprimento dela é no joelho Mas eu achava que ela era cinza Mas é linda Vocês não vão acreditar É muito pequena E não tem elastano Aqui no quadril tem Perfeita Essa é perfeita Tô querendo uma agora Tô querendo uma Mas eu teria que pedir Não sei Acho que nem GG ia caber Gente, é muito Tá certo que ela é setora super alta Mas olha Não vai pra canto algum E ela tem No máximo Dois palmos Não chega nem a dois palmos Tá? Meu Deus A saia é perfeita Não sei se vai servir Parece que vai servir Na minha irmã Que vai chupir Tá? Talvez não sirva nela Por causa do quadril Mas a cintura daria Ela tem o elástico Que desce Mas também por ser Pó Não dá pra ver E tem o babado A saia é uma perfeição Gente, isso eu posso dizer Tem o babado A saia é perfeita Ah, tá Assim, ó Ela tá a cor que é Na revista De longe Mas quando chega perto Ela é mais preta Olha É assim que ela é Mas de longe Ela é igual na revista Acho que é Ilusão Por causa do Do espoar É Gente, a saia É perfeita Quem quiser comprar Compre, mas compre Um número maior Porque eu não sei, gente Só quando a minha mãe chegar Mas eu acho que não vai servir não Ela tem o mesmo corpo que eu Linda, tá? Ó, como eu falei Aqui na cintura Ela não estica Mas aqui embaixo Ela já tem um pouco de elastona, tá? Não é muito, mas tem O comprimento dela é no joelho E tem esses passadores de cinto Que eu amo Dá pro cinto não ficar soltando Gente, que saia linda Tô apaixonada nessa saia E a minha mãe pediu a blusa também A blusa tamanho G Que também é de colar Eu tava de olho maciça Nessa daqui Elanca Porrazinho Veio bem pequena também Não é tão grande É um G pequeno Aqui você dá um lacinho Olha Bonita Gostei Vamos ver o elastano dela Quase nenhum Ida, pode ser que fique apertado Achei que essas duas Essas duas peças Veio muito pequenas Olha, gente A golinha Atrás não tem costura Nenhuma que desce Pra nada Nada, nada Nenhuma costura Ó Ela parece mais um tamanho M Do que um tamanho G Mas é bonita E essa elanca Não estica praticamente nada Com a saia que também não estica Vamos ver o que vai dar, né, gente? Talvez eu tenta experimentar Essa saia Só pra ver se vai Entrar em mim, gente Vamos lá, gente Agora pra finalizar Vamos pros meus pedidos Finalizar não Ainda tem sapato, gente Tem muita coisa Eu pedi esses dois protetores De calcanhar Deixa eu ver aqui Suporte para calcanhar Pra impedir que o sapato escorregue, né? E pra ver se meu escarpão branco Aquele da chiqueteira Que eu mostrei pra vocês É... Não fique caindo do pé Tá bom? Eu vou testar Esse daqui é de tecido E é fofinho, gente Bem fofinho Esse aqui custou R$5,99 Não me lembro Eu acho que é R$5,99 Vamos lá Muita gente estava Querendo saber desse vestido aqui Eu pedi no tamanho G Ele é... Algodão, eu acho Algodão Mas é muito melhor, gente Nossa, enorme Não se preocupe Porque ele vem bem larguinho Eu acho que é devido à faixa Pra gente apertar a cintura Ele vem larguinho Não vem justinho, não A golinha dele é assim Aparecendo mais no estilo canoa A manga dele tem esse corte aqui, ó Não é bem uma manguinha É um corte Não sei como que fala Não sei se é estilo japonês Eu não lembro Aqui na cintura Ele tem costura Não é elástico E vem a faixinha Já fixa, tá vendo, gente? Pra amarrar Já é fixa Aí sim vai fazer a cintura dele, tá? Atrás não tem cintura Não tem costura que desce Só a costura da cintura mesmo O comprimento dele é no joelho Ele não tem forro Mas a transparência dele é pouca Não é tão grande, não Pouca transparência Pelo menos eu achei E de elastano ele até tem, ó Tem elastano, sim Não muito, mas tem Em vista dos outros E eu gostei Porque ele tá fresquinho, tá? Geladinho Tô sentindo ele bem geladinho mesmo Gostei demais Depois eu vou vestir pra vocês verem Num próximo viz Porque esse aqui já tá longo demais Esse daqui, preto e branco Todo em elanca O comprimento desse aqui é clássico Vamos ver se ele vai vir um clássico grande Igual o da Marguerite Da Marguerite eu tava gostando muito dos clássicos Vamos ver esse É grandinho também Aceitável Dá pra me usar Achei ele tão fofinho Todo em elanca É uma elanca fina, tá? Levantando contra a luz Tem transparência Tem essa partezinha branca Assim a manguinha Olha Lindo Tem a costura na cintura Aí tem esse detalhe branco aqui na barra Atrás Não tem costura que desce na parte de cima Mas na parte da soia já tem E a costura da cintura Muito bonitinha, gente Comprei mais pro dia a dia E eu já amei Pra usar com a minha sapatilha Minha sandalinha, né? Pra tiver uma sandalinha Que eu pedi também Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Lindo Lindo É uma elanca fresquinha Levinha Ó, tem elastano Não é muito Mas tem Acredito que não vai nem apertar Tamanho G Comprimento clássico Dos vestidos agora acabou E a gente vai pros calçados Gente Esse aqui é o último Esse aqui é em Jesse Tamanho GG Eu pedi Porque eu achei Que tava muito justo na modelo Mas agora tô com medo De ficar grande Tô achando que era pra gente Ter pedido o G mesmo Vamos ver Ele é Jesse Um toque geladinho O forro que tá escrito Que vem é solto Olha Por um lado é bom Porque você pode usar Com outras roupas, né gente? Você já utiliza Com outros vestidos Que ficam transparentes É bem fininho Essa saia Essa anáguazinha Esse forrinho Muito fininho mesmo Mas é bom ter vindo, né? Eu geralmente uso O short Gente Ainda bem que eu pedi Maior Que Jesse é esse Que não estica, gente? Não tem elastano Tem um pouquinho aqui em cima Mas, ó Não estica nada Ainda bem que eu pedi, GG E eu tava pensando Que ia ficar grande Ele tem esse detalhe Pra amarrar no pescoço Ó Muito lindo Eu me apaixonei Quando eu vi esse vestido Eu me apaixonei por ele Gente, mas ele não tem Deixa eu ver se ele tem Ao contrário E ele não é Jesse com barrado Pra não ter elastano E ele não tem elastano Pra canto nenhum Tá? Nenhum 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 Nenhum, gente Mas é lindo esse amarelinho, né? Ele não tem costura na cintura Mas ele tem a costura que desce atrás Ó Até embaixo O comprimento dele também É no joelho Gente, eu tô dando graças a Deus Que eu pedi ele no GG Não ia entrar nenhuma perna Se eu não pedisse ele maior Gente, quem tiver de olho nesse vestido Peça o número maior, por favor E não estica E ele é lindo Muito bonito mesmo Ele tem uma leve transparência Por isso que veio forro, né? Mas o normal Igual os outros que não veem forro, tá? Ele tem a transparência do mesmo jeito dos outros Mas como ele é mais claro, né? Pode ser por isso O material dele é excelente, tá? Ninguém vai dizer que você comprou esse vestido de revista Que é Jesse Ou que é qualquer coisa Vai achar que você comprou numa loja É chique até Porque o material dele é muito bom Muito bom mesmo Só faltou o elastano Vamos pros calçados agora, gente São quatro calçados Dois são meus e dois é da minha irmã Então vamos começar pelo da minha irmã Que já tá por cima Vou mostrar por alto E vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês detalhes Número 37 Essa sandália aqui, gente Ela é camurça mesmo Eu achava que ela era um pouco camurça Mas ela é bem camurça A cor é maravilhosa Pessoalmente eu tô achando um pouco mais A cor diferente Não sei, pode ser impressão minha Tomara que caiba nela O salto é bem alto, olha Eu não sei qual é a altura do salto Mas parece ser 11 ou 12 Vou ter que ver Número 37 mesmo Embaixo vem assoladinho assim, ó Emborrachado Parece ser resistente, gente Eu gostei bastante, tá? Vou mostrar o outro A caixa daquela primeira sandália Veio um pouquinho mais amassada Essa aqui veio bem melhor Essa sandália eu tava de olho nela há anos Nunca pedi, gente A minha irmã pediu Agora eu vou matar Nossa Vou mostrar por alto Porque eu vou fazer outro vídeo pra vocês Como eu falei, mas Meu Deus Vale muito a pena Emborrachado Número 37 Acabamento perfeito E não sei não, hein Vou pedir um igualzinho A gente tinha um sapato da revista Que também era igual E não tinha problema nenhum Salto super alto Maravilhosa Aqui está a minha rasteirinha Minha sandalinha Que, gente Eu tava louca pra ver Eu pedi nessa cor preta Mas ela tem esse detalhe claro Que é linda E vou pedir as outras cores também Essa aqui já é número 38, tá? Linda, linda, linda Depois eu vou mostrar bem de pertinho Pra vocês O que eu falei sempre que ia pedir Nunca pedia E dessa vez eu pedi Estava ansiosa também É o meu tênis florido Antes que acabe, né, gente? Eu falo que vou pedir Nunca pedi Esse que eu tenho o preto dele, né? Todo mundo sabe Que eu amo o meu preto desse E agora esse maravilhoso aqui, gente Tô apaixonada E vem com dois Dois Cadastros diferentes, tá bom? Então, meus amores, é isso aí Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Fique com Deus